Fala galera, tô de volta. Depois de ficar feliz da vida que eu achei o último de vir. Agora eu vou terminar de fase pra ele entrar na coleção e eu ver o que eu abri. Uma nova roupa, e aí? Que roupa será? O que aquela roupa esconde? Vamos ver agora. Galeria? Todas as revistas abertas, a última era essa aí. Tá, porra, isso aí irritam. Enfim, vamos ver a roupa. Dusk! Dusk, ainda mais estilfeira do que a cor branca, se a Dusk Spidey estilfeira das sombras. Uuuuuh! S***! Bom, é isso aí pessoal. Agora eu não sei o que eu faço. Falta quantas roupas? Falta uma e a outra. Certo. Homem eu sei como pegar agora, né? Então vamos fazer isso. Nuff said! Pela última vez. Uuuuh! Vamos lá. Última vez que a gente vai fazer Arm Hard, hein pessoal? Última vez. Só um minuto. O Spidey está secaindo. Agora nada pode me interromper. Hum, eu não acho que esses eram turistas. Certo. Uma roupa eu sei como abre, tranquilo. E a outra? De boa, velho. E a outra? A outra eu não lembro. Essa provavelmente vai ser a última parte de hoje, né? Aí, se pá, amanhã eu continuo. Puta merda, velho. Eu acho que eu sei como abre a outra roupa. Eu acho que eu me lembrei. Tipo, eu achei estranho. Porque eu achava que era essa a roupa que abria desse jeito que eu vou falar agora. É o seguinte. Você tem que ir nas missões de treinamento. Aí você tem que completar a missão stealth. Aí você abre aparentemente. Eu achava que era essa a roupa. Mas não, é a outra roupa. Porque eu não sei qual é. Ah, eu acho que eu vou terminar essa fase e vou até parar por aqui. Tipo, eu acho que eu vou já parar por aqui, né? Só um pouco mais. Não, não. Não, não. Não, não. Por que você tá aprontando lá? Sei lá. Não tô muito disposto a se a gente continuar a gasplay hoje. Então amanhã eu acordo e continuo. É, pessoal. Eu vou sair já. Aqui tipo, tem MSN, tem umas coisas pra arrumar a TV ainda. Enfim, eu salvo aqui mesmo. Salvar nesse. Opa. Lugar errado. E nesse. Prontinho. Agora que eu já fiz isso. Todos os gibis. Só faltam todas as roupas. E mais algumas coisas, né? Enfim, pessoal. Eu tô indo lá. Então até a próxima parte. Que provavelmente vai acontecer amanhã. Então até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.